Olá meus queridos, como vocês estão? Tarde linda, sol maravilhoso e eu passei aqui para agradecer vocês que estão aqui no meu canal. Há exatamente três meses eu iniciei esse canal para falar um pouco da minha experiência, dos meus aprendizados, do meu dia a dia, como eu tenho falado no meu diário de bordo. E aí gente, três meses, como passou rápido, tanta coisa acontecendo. E eu gostaria muito de agradecer a vocês, cada um de vocês que estão aqui, que fazem parte da minha história, cada um que está aqui, que deixe seu comentário, que curte, que dá uma olhadinha. Queria agradecer muito vocês. É muito importante a participação de cada um, muito importante mesmo. E eu só tenho a agradecer. Agradeço de coração para cada um de vocês. 1º de dezembro de 2020. Que ano, né gente? Se alguém contasse para a gente como seria 2020, a gente nem acreditaria, né? Foi um ano de muitos desafios. Mas a gente tem que ter fé que brevemente isso tudo vai passar. Que brevemente a gente vai estar voltando à nossa vida normal. E eu acho que nós vamos estar diferentes, sim. Eu acho que a gente vai começar a valorizar cada momento, cada instante, nós vamos valorizar o estar junto, o poder abraçar, né? Eu acho que algum aprendizado esse ano tem que deixar. Pode até não deixar para todos, né? Porque nos últimos tempos, o amor da maioria iria se esfriar. E o que a gente tem mais pedido é o quê? Amor. Porque as pessoas realmente deixaram de amar. Quando a gente abre as manchetes, né? A gente vê tantas coisas tristes, a gente vê tantas, tanta falta de amor. O ser humano está precisando de muita oração. Muita oração mesmo. E que 2020 sirva pelo menos para alguns. Se não servir para todos, que sirva para alguns. Aprendizado para alguns. De que a gente precisa mudar alguma coisa. Alguma coisa não está dando certo. Alguma coisa não está dando certo. E a gente precisa rever o que não está dando certo. A humanidade está se perdendo. A ganância. Alguma coisa não está dando certo, gente. E aí nós precisamos rever o que nós estamos fazendo. Precisamos resgatar a nossa humanidade. Precisamos resgatar o que nós temos de melhor. Precisamos levar para o mundo alguma esperança, né? De que dias melhores poderão acontecer, mas que depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Eu procuro fazer a minha parte, trazendo sempre para vocês alguma coisa que aconteceu, que fez com que eu tivesse um olhar diferenciado sobre as coisas. Eu acho que muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitos de nós estão trazendo... Está havendo uma mudança de mentalidade, né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente pode estar trazendo coisas diferentes para essa humanidade. Então, o vídeo de hoje é para falar com vocês, né? Passar para falar para vocês que eu me sinto muito realizada em estar aqui. E em estar gravando esses vídeos e estar falando com vocês. É muito, muito, muito bom mesmo. E eu tenho uma gratidão imensa a cada um de vocês. Te abençoado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.